3, 2, 1, teste, som, alô. Então o negócio é o seguinte, primeira coisa antes de nós começar o jornal, vamos fazer um investimento aqui, vamos aumentar o tamanho da TV. Aumenta a TV! Providencia aí, Bruno, uma TV maior pra nós. Isso, agora sim, agora tá bonito. Diminui os apresentadores. Diminui os apresentadores. Não, os apresentadores tem que ser mais... Não! Deixa os apresentadores. Deixa normal. Gordo, mais ainda? Deus, eu sou livre. Tem que ficar o distanciamento social, né? Distanciamento social. Por isso que a gente não tá mais gravando sentado aqui na bancada, gravando em pé, pelo distanciamento social. Ali na sua casa, na sua TV, talvez até pareça que a gente tá mais perto, mas aqui a gente tá cerca de 2 metros e meio de distância. Aproximadamente. Viu como o Bruno jogou o negócio pra um lado, pro outro, antes aqui? É por causa disso, é um efeito. Efeito chamado... Vamos revelar o nosso efeito? Ninguém conhece esse efeito, né? Não. Não! Beleza, pura? Beleza, pura. Mãe que tal som aí, Bruno? Oi! Beleza. No Jornal da Zueira de hoje teremos... O que que nós teremos? Sou eu que já que falo? É você. Não, essa é a tua frase. Essa é a minha frase. Meu Deus, é cada... Se eu escrevo com o poteiro aqui, daí eu faço as frases menores pra mim. Não. Não, eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Vamos ter as perguntas dos ouvintes. Não vai dar foco aqui, né? Não vai dar foco. Temos as perguntas dos ouvintes. Dos ouvintes. Você esqueceu que você já saiu da rádio faz tempo? Verdade. E aí eu continuo com esse negócio de ouvinte. Como é que fala aqui? Seguidor? Seguidor. Telespectador. Seguidor. Os nossos seguidores. Vamos ter as perguntas dos nossos seguidores. Será que eles mandaram? Nós fizemos um desafio e nós vamos conferir daqui a pouco. Isso aí. Tudo o que os nossos fãs querem saber da gente. Nossa. É o TV Fama agora. É o TV Fama. Nelson Rubens. O Gustavo Lima não tem fã? Tem fã. O Bruno e Marrone não tem fã? Tem fã? Claro. O Celso Portioli não tem fã? Tem fã. Então mesmo? É a mesma coisa? TV? Tudo igual? É uma caixinha de sonho? Ainda nós vamos trazer os dançarinos do funeral. Dançarinos do funeral. Está bombando aí na internet. Uma galera que anima funerais daqui a pouquinho. Está em alta. E também nós vamos trazer as informações do pessoal. O que o pessoal está fazendo na quarentena. Vamos trazer tudo isso. Já, já. Depois da vinheta de abertura, que agora é com o Bruno. Manda bala aí, Bruno. Vamos ver. Manda a vinheta. Jornal da Zoeira. Oferecimento Gesso Chachim. Perfeito para a sua obra. Aparecemos. Arigatou. Agora, é que eu tinha colocado aqui que ninguém tinha mandado pergunta. Mas o pessoal mandou. Mas o pessoal mandou pergunta. Por incrível que pareça. A gente vai começar lendo os comentários aqui da... De quem participou pela internet. De quem participou pelo... Lembra de ver... Olhar para a câmera. É, para a câmera. De quem participou pelo Facebook. Isso. Vai lá. Tem quatro comentários aqui. Pensa na suspensão fera, né? Olá, pessoal da Zoeira. Aí. Gostaria que vocês tivessem mais reportagem nas ruas sobre os políticos e a economia do nosso município. Valeu. Um abraço. Vamos fazer. Vamos fazer. Aliás, tem que voltar o astronauta, né? Falando disso. Tem que voltar. O astronauta vai ter que fazer mais umas visitas. O astronauta de mármore. Isso aí. Mais de 500. Vocês são demais. Gravem o jornal, mas por trás das câmeras. Ou seja, filmando a câmera do estúdio, a produção toda, com e sem edição de imagens, ia ser muito legal. Acompanhe o jornal aqui de Marema. Grande abraço. Ô, beleza. Vamos tentar gravar atrás da câmera para ver se vai dar certo. Ah, vai lá. Pronto. Eu vou gravar daqui de trás, tu grava daí. Ah, então tá bom. Marema vai dar certo, né? Vai, vai, vai. Vai ficar bom. Não vai dar muito certo. A sugestão é boa. É boa. Vamos gravar o busquinho da praça é nossa. Ele quer... Ele quer ver os... Os bastidores, né? Os bastidores, a coisa. Então tá. Então nós vamos providenciar. Quem sabe? Manda um abraço para mim aqui em Bremenau, Santa Catarina. Opa! Blumenau. Abraço para Blumenau. É a Elisete que está participando aqui. Não é uma pergunta, mas está valendo mesmo assim. Foi um abraço aí. Qual dos dois é mais louco fora da casinha? Com certeza é o Magnata aqui. Não precisa nem perguntar, né? Certeza. O Rodrigo. Não tenho nem dúvida disso. É, mais o quê? Posso responder o What's aqui? Eu vou te dar a gravar. Tem mais perguntas? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Por que o apelido do Éder é feijão? Não, esse apelido é... Eu não sabia que tinha esse apelido feijão. Era, era. Na verdade é uma questão assim, depois de pegar bastante sol, né? Eu acabei ficando com uma cor diferenciada. Você pode perceber aí de casa hoje, né? Tem um bronzeado assim, né? Sim, bronzeado. Então é uma coisa, né? Quase um palmito. Na verdade, não é por isso que eu não vou contar. Não vai contar? Não vou contar. É o Cassiano, você se liga, rapaz. Pode pegar na saída aí. É mentira, né? Nada a ver. É nada a ver. Então tá bom. Quando é o casamento? De que casamento? Teu? Teu? Claro que é teu. Você que tá 20 anos. Mas é que eu tô conhecendo melhor, né? Ah, sim. Ainda conhecendo melhor. Isso. Meu Deus do céu. 10 anos de relacionamento eu acho pouco pra gente se conhecer. Vamos, a próxima. Não, não, não. Você vê, quer falar... Tem uma pergunta também de um seguidor nosso querendo saber o que você acha de apelidos no diminutivo, assim. Como assim? É, tipo, bibinha, assim. O que você acha? Olha o Bruno lá agora. Agora que tinha que ter uma câmera por trás aqui pra filmar o Bruno. E agora nós vamos trazer o negócio, os dançarinos do funeral. Do funeral. Gente, isso aí eu não... Quem quiser contratar o roteirista do canal aqui, olha só. Eder, você conhece os dançarinos do funeral? Esse é o roteiro. Se você vai seguir o roteiro... A resposta do Eder. Ah, tá aqui. Já vi alguma coisa. São aqueles... São aqueles caras que animam os funerais. Isso, é o roteiro, ó. Isso, eles são de Gana e animam funerais por lá. Ó. Os vídeos deles viralizaram porque começaram a ser usados em vídeos com finais que seriam trágicos. Roda os caras aí. Essa é a fala. Olha aqui, ó. Não sei se dá pra ver, porque não sei se dá a foca ali, ó. Não vale. Mas olha, essa é a fala, ó. Olha os caras aí. Roda os caras aí. Roda aí. Roda vídeo dançarino. É por isso que o programa da Globo não dá um certo nenhum. É porque... Não dá um certo. Muito roteirizado. É porque segue o roteiro. Segue o roteiro. Não dá certo. Não adianta. Não dá pra seguir o roteiro. Vamos rodar mesmo o vídeo? Roda, roda aí. Roda aí. Vamos ver. Roda. Bota na nossa TV grande. TV grande. Dá uma ligada na música. Vamos ver. Roda aí. Roda aí. Roda aí. TV aqui. Vamos lá. Olha lá. Isso, Rodrigo. Na próxima vai. Mais um gero, Rodrigo. Mais um. Opa. E agora vai. Rodrigo. E agora? Na próxima. Agora, Rodrigo. Você foi. Ponto. Agora. Valeceu. A gente começa mostrando como estão as pessoas na quarentena. Olha aí. Opa. Vamos ver então como estão as pessoas na quarentena. Não. Não. Eu peguei. A galera tá assim em casa. Me deixa sair. Eu não posso ficar presa. Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair. Tá tipo sair mesmo. Eu preciso ver gente. Mais alguma coisa? E só os irresponsáveis na rua. Olha quem tava lá. Roda aí. Nada na rua. Nada. Só os irresponsáveis que beberam. Olha. Meu avô. Evô. Não, eu. Só os irresponsáveis. Olha, meu avô. Olha, meu avô. Não tá fácil de segurar os maninhos em casa, né? Eles acabam querendo dar uma passeadinha e aí... Tá fácil a situação. Tá, mas isso aqui é pra mim agora? É pra você. Um jogo pra você fazer em casa. Não, não, é o de antes ali, o 4. Ah, o 4? É. Não, não, é o de antes ali, o 4. Meu Deus do céu. Vamos lá. E quando você tem que ficar de quarentena, a gente te dão duas opções. Não uma, mas duas. Duas. Qual você escolhe? Vai lá. Para contermos a pandemia do coronavírus, a partir de agora, o senhor estará em quarentena. O senhor terá duas opções. Letra A. Ficar de quarentena em sua casa com esposa, filhos e sua sogra. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Não, eu vi a outra opção. Independente do que for. Não importa. É a letra B. Letra B. Então tá bom. E agora, um jogo para fazer em casa. Vamos fazer aqui no canal um joguinho desse aí, mas para a galera fazer em casa aí. Mostra. Olha, eu queria um joguinho que massa, viu? A senhora pode fazer aí com o Delba. Viu, ó. A senhora pode fazer aí com o Delba aí, ó. Olha ali, ó. Tem aqui, ó. As coisas aqui, ó. No que parar, a pessoa faz, ó. Lavar a casa, vai ao quintal, lavar o carro, lavar a roupa, lavar a louça, tomar uma, né? A louça e tomar uma. Vai ao quintal. Vai ao quintal. Pode ter alguma distração. A senhora vem, ó, bota um preguinho com uma chave no meio e roda. No que cair, você vai ter que fazer. Caiu e tomar uma. Aí assim, vamos ver aqui no canal, só vamos colocar aqui, né? Descansar. Baixo ali nas outras opções. Vamos virar a chavinha. É boa. Aonde for, a gente vai parar um pouco o serviço, vai dar uma descansada. Agora, um pouco malandro, um baita de um sem-vergonha. Você viu como é que ele fez, né? É. Ele colocou em pé o negócio, né? É, afinal. Já tivemos problema com isso. É, aí chega. Seria isso? Acabou por hoje. Acabamos o jornal, então? Que belo jornal, hein? Fechou. Grande abraço, gente. Valeu. Acabou? Seria isso? Ah, acabou. Deixe nos comentários as sugestões para o próximo Jornal da Zoeira. E você também pode mandar vídeo para a gente engraçado, alguma coisa está rolando aí na sua casa, hein? Manda aí para nós aí que a gente vai usar. Fechou. Fechou? Vai, bota a música para nós encerrar, Bruno. Essa música é doce carinha. Vamos levar junto. Vamos levar junto, aqui, ó. Não, tá, vamos levar. Chega. Tchau. Tchau. Meu Deus, Bruno. Tudo a quantos graus? Dez? Dez?